Inexplicável Melhor que ouvir Que o ar que eu respiro É o teu amor Não me olhou Com olhos de acusação Me olhou com olhos de amor Sua graça e misericórdia Me abraçaram E hoje sei Cante Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Cantar Inexplicável Incomparável É o teu amor Melhor que ouvir Que o ar que eu respiro É o teu amor Não me olhou Com olhos de acusação Me olhou Com olhos de amor Sua graça e misericórdia Me abraçaram E hoje sei Que você sabe Que você sabe Que eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Cantar Eu sou a canção Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Cantar Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Cantar 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 Me libertei da opinião dos homens E hoje o que me importa é O que pensa sobre mim Me libertei da opinião dos homens E hoje o que me importa é O que pensa sobre mim O que pensas, o que pensas Me libertei da opinião dos homens E hoje o que me importa é O que pensa sobre mim Me libertei da opinião dos homens E hoje o que me importa é O que pensa sobre mim Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Eu sou a canção Que você gosta de ouvir Canta Teu amor me constrange Me deixa sem palavras Te quero Te quero Te quero Eu sou a canção Eu sou a canção